Cadê o helicóptero chegando? Helicóptero chegando com o doutor! Mas não chegou de cavalo? Pera aí... Ai meu Deus do céu, viu? Olha... Olha a poeira que tá subindo nesse estúdio! Alô! Olha a poeira! Estamos chegando com o nosso piloto! A arena tá bonita, tá bonita, que se vê o nosso comandante! Bonito de se percorar, levantando na arena, alô! Alô, patéia, vamos aplaudir! Vamos fazer a festa! Estamos chegando! Alô, piloto! Comandante Helinho, alô! Comandante Helio, Helio, helicóptero, atenção agora sim! Estão colocando no chão, vai! Que bonito! Que bonito! Não esquece de vir me buscar, cheguei! Alô, meu povo querido! Tchê, 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 tchê! Brasil! É o Brasil todo ouvindo a Band FM a sua rádio do seu jeito! Alô, DJ! Vamos comigo nessa festa bonita que vai começar! É a quarta etapa do rodeio! Viajando pelo Brasil inteiro, somos nós! Equipe Elinho, equipe Elinho, solta DJ, taca a espora nele Hoje teremos várias atrações, a montaria do touro Companheiro seu Oswaldo, o melhor fornecedor dos touros de rodeio A montaria de cavalo também, alô seu Oswaldo Sinta a pressão, ninguém Vai! 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 Parou, Chiuê! Vamos embora, começando o nosso trabalho nesse serviço que eu tanto adoro Venha comigo povo gostoso Eu quero fazer a minha festa, vou fazendo o meu trabalho com muita alegria Toda vez que eu chego na Band FM eu fico feliz estar no Band Bom Dia Me chupa! Alô a todas as comitivas do Brasil, alô comitiva Rabo Soltou, vai! No country, hein? No country! Percebeu, né? Começou o desafio ao locutor de rodeio O maior locutor de rodeio do Brasil é do Band Bom Dia, é da Band FM? Mande sua palavra, 11 99991-9197 Fala o teu nome, também a palavra e o locutor faz a rima na hora pra você dando um show! Aqui não tem essa, fazemos tudo no improviso, é disso que eu gosto Nós vamos mantendo o nosso comandante aqui na arena Eu gosto de fazer esse serviço, não vou dando atrás Até porque sou muito macho, gosto de ser capataz Vou cantando pras mulheres Alô morena, alô loira! Brasil! Alô comitiva Rabo Soltou! Por isso, estou gostando de ver Um apoio a todas as comitivas do Brasil que cantam e dançam com a gente Ai! 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 Eu vou fazendo o meu trabalho, já falei que eu faço porque eu adoro Agora eu quero comemorar o dia 12 de junho até porque eu namoro Vai mandando! Vai mandando a palavra que nós vamos fazer a rima no improviso Atenção! Amanhã dia 12! Amanhã dia 12! Alô equipe Master Solti, prepara uma romântica! Prepara uma romântica! Amanhã dia 12 de junho, dia dos namorados! Eu canto pra todo o Brasil, de norte a sul Amanhã dia dos namorados, é dia de comer Alô a todas as mulheres Alô loira, alô morena Que aqui se encontram nessa arena Amanhã é um dia dos namorados Amanhã é dia em que os motéis estarão lotados Amanhã é dia Que o cara não consegue chegar no quarto Antes mesmo, ele não vai conseguir e vai estourar a champanhe Até porque a fila vai estar grande Imagina você louco ali na fila dentro do carro E aquela fila não anda O mais triste de tudo É quando você chegar ali na recepção E a mocinha da recepção falar Mais 15 minutos que nós estamos lavando a banheira Ai! 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 Eu gosto de comer de tudo Quando não tenho dinheiro, prepara um miojo Mas quando ouço que vai lavar a banheira Ai, me dá nojo! Ai, meu Deus, vamos lá Até porque o que fazem no motel é uma grande zorra Pode fazer de tudo Pode limpar, mas sempre fica uma gota de... Ai! A Ivanete Ivanete de São Bernardo do Campo Grande ABC aí Tá com a gente aqui Falou, loutor de rodeio Duvido, duvido Você fazer aqui uma palavra cueca A palavra é cueca Locutor de rodeio Alô! Let's go! Let's go! Alô! Daqui a pouquinho nós teremos a montaria das meninas Alô, Carguel! Alô, meninas! Daqui a pouquinho também teremos A mais um concurso da Miss Rodeio! Teremos ruídas e morenas Teremos ruivas Teremos negras desfilando aqui na nossa passarela Serão grudas Atenção as meninas Que ainda não fizeram inscrição Para o concurso da Miss Da nossa etapa do rodeio As inscrições estão abertas Ali do lado da cabine de som Esquerda! Direita! Ó, ó, ó Aqui, ó Ó Vamos lá, cruzera! Então! Ó Ó Tá demais! Tá demais! Tá demais! Tá demais! Agora vamos na rima que o nosso ouvinte pediu Alô, deixa eu mandar um beijo pra ela que tem o nome de Vonete Eu gosto muito mais de você do que da Gretchen! Me chupa, peão! Me chupa, peão! I feel like a woman Au! Agora chegou a sua vez e eu vou rimar Porque é o trabalho que eu gosto de fazer Abre a boca pra falar Isso eu faço com muito amor E você vai amar! Já fui criança e de muitas brincadeiras eu fiz Até aquela brincadeira de dar peteleco no nariz Mas eu gostava de andar de carrinho de mão e jogar bolinha de gude Que na minha época eu chamava de fubeca Amanhã, dia dos namorados, é dia de tirar a cueca Me chupa, peão! Sensacional! Sensacional! Simbora, DJ! Essa é a Band FM, não se engane Band Bom Dia! Aqui os meninos têm de sobra muita alegria! Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar eu chego rei e medo espora Toma! Nada derruba um peão apaixonado Que deixou... Alô, segura, DJ! Segura, DJ! Segura, DJ! Atenção! Atenção aos pais Desta criança que está aqui Ao meu lado aqui Atenção! Como é teu nome? Oi! Fabinho! Fabinho! Atenção! Ao pai e à mamãe O responsável do Fabinho Quanto você tem, meu querido? Oito! Oi, Toninhos! Gosta de rodeia? Gosto muito! Ô, Mace Sound! Mace Sound! Caiu aqui o PA! Caiu o PA aqui! Pessoal da Mace Sound aí! Pessoal do som! Caiu! Caiu o PA aqui! As caixas não estão saindo mais aqui! Não dá para ouvir o locutor! Voltou! 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 Atenção aos pais Eu vou deixar a criança ao lado da... Ô, o pessoal traz a bateria! O Mace Sound! O PA está falhando aqui! Troca a bateria! Troca a bateria! Cadê o staff? Cadê o staff? Cadê o pessoal do locutor, hein? Aê, dá a bateria aí! Cadê o Mace Sound, gente? Eu estava mandando a palavra aqui para fazer rima, gente! Peraí que eu... Até a plateia aqui! Não está saindo mais a plateia também, gente! A plateia... Voltou! Voltou! Peraí! Pessoal da Mace Sound! Pessoal da Mace Sound! Vê se vai funcionar aí! Vamos... Alô! Ok, trocou a bateria! Alô, peraí! Atenção! Abre o PA! Abre o PA aqui! Voltou! 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 Atenção! Alô! Deixar a criancinha aqui do lado da cabine de som, hein? Obrigado a todos! Alô, DJ! Taca! 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 Eu vou pedir agora! Aquele bom item especial para que todos acendam as lanternas! dos seus celulares! Vamos lá! Todo mundo! A lanterna do celular para cima! Esquerda! Direita! Atenção! BandFM.com.br para assistir esse show! Alô, Mayara! Segura! É com a gente! É sucessão! Bora! E sol! Tá bonita a festa luz dos celulares acesa! Vai! 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 Ai, dança no meu braço! Alô! Segura! Segura! Atenção! Alô, Master Sound! Vamos buscar! Alô! É inacreditável, cara! Atenção! Atenção! Isso vem a prejudicar o nosso trabalho! Aumentável! Isso vem a estragar a festa! Eu vou pedir ao proprietário do gol, grafite! Placa, Charlie Bravo Delta! CBD! Terceiro, sexto, terceiro nada! Atenção! 3630! Pedi pra tirar da frente da garagem e o alarme! Disparou! Incomodando crianças! Criança doente! Vamos pedir! Alô! Alô, comandante! Alô, Tenente Paranhos! Ah, não é possível! Caiu o pé aqui! Caiu o pé! Joga lá! Joga lá! Desligou o pé aqui de novo, gente! Duas é ready to hell! Que zona! Vamos pra última palavra, doutor! Última palavra! Oh! Duas é ready to hell! Oh! 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 É, o que tá acontecendo? Ei! Caiu aqui, gente! Caiu, caiu! Caiu o pé! Caiu tudo aqui! Caiu o pé! Caiu o pé! Já provoca de energia? Ó, pedi aí pra aproveitando a presença no camarote no camarote da nossa cerveja local e de aí ao nosso prefeito que tá caindo a luz, prefeito! É, desculpa agora não vou apoiar tá merecendo a vaia! It's ready to hell! Problema onde no transformador? Alô! É, problema de energia, viu gente? Alô, foi! Infelizmente estragou a festa Estragou a festa Voltou aí Tem gerador! Tem gerador? Tem gerador? Então para! Vamos aproveitar o gerador Vamos aproveitar o gerador Vamos lá Ó, a última palavra é bola, tá? Bola é a palavra Quem mandou foi o Miguel Tadeu Miguel Tadeu A palavra é bola É a palavra Pera aí, pera aí Pera lá Tira lá Desliga aí, desliga aí Pera aí Pera aí Realmente aí Aí prejudicou Aí prejudicou o trabalho Infelizmente não dá pra continuar assim Saiu do ar A gente vai pedir desculpas Infelizmente desculpa, gente Pelo amor de Deus É... O pessoal da Massa e Sound Infelizmente vão ter que quebrar o contrato Isso tá na cláusula Tá na cláusula Não, não Prejudicou a apresentação Não, não Prejudicou a apresentação Vamos cancelar esse contrato E a gente vai querer uma multa Não, aí prejudicou outra... Gente, nós estamos no meio de um rodeio Infelizmente é... É... Ah, não, vocês não sabiam o que Pifal transformador Gente, tem que ter um gerador Tá vendo? Pessoal, essa Massa e Sound É só BO, hein, Tadeu É, olha É isso aí, cara É só BO Se tem um gerador, gente É... Agora, galera Vocês aqui da plateia Eu só posso... Ó, eu vou falar Equipe Massa e Sound Desculpa, seu prefeito Desculpa Desculpa os vereadores aqui Aí, ó Desculpa Baia Pode baiar Não, pode baiar Pode baiar Aí, gente Prejudicou o trabalho Vamos pedir desculpas pros ouvintes Desculpa, ouvinte da Band FM O Miguel Tadeu também Desculpa, não vai dar pra fazer a sua rima Vai dar pra fazer, mas... Mas, enfim Parte do show foi pro ar Parte do nosso trabalho, pelo menos Foi feito Uma pena Uma pena E com isso a gente encerra aqui A participação do locutor de rodeios O helicóptero já tá chegando pra pegar ele Olha, ele tá chateado É, tá... Dá um tchauzinho aqui, locutor Dá um tchauzinho aqui Dá um tchauzinho aqui Nossa, mostrou o dedo Nossa senhora, gente O cara tá bravo, hein Ele tá bravo Jogou o chapéu Jogou o chapéu Tá dando o dedo pra todo mundo Calma aí, cara Pera aí, ó Tá sobrevoando, dando o dedo Calma aí Olha, sobrevoando Ó, parou no camarote do prefeito Tá lá Dando o dedo pro prefeito Tá certo Ele tá... Levanta essa calça Não é assim também E que é o chapéu E que é o chapéu E que é o chapéu